Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Estou muito feliz, então hoje eu quero só a positividade. Para mim, tudo é tudo tranquilo. Nós vamos resolver todos esses problemas. Deixa o Luca, vai lá, Luca, você começa. Vamos ler o primeiro. Eu sou muito indeciso. Será? Vamos descobrir, né? Não sei, vamos... Quem é que escreveu essa reclamação? O cara é tão indeciso que você escreveu. Será que foi eu que escrevi? O irmão aqui, o Henrique Castelli, que é da Deep Web, né? Foi você, não? Eu tinha tanta reclamação, que é indeciso que acabou o tempo. Mas tu se considera o cara indeciso ou não? Acho que sim, não sei se não é. Talvez sim, talvez sim, né? Mas me fala assim, no que você tem mais indecisão? Eu sei, sim, sim, coisa, cara. É pior. Tem que seguir assim. Meu irmão, desculpa. Parece muito que você está sendo dublado. É um Discovery Channel. É tipo assim, de verdade. Vocês estão vendo o vídeo, vocês não estão ligados. O maluco está com um puto blazerzão, o cabelão arrepiado, o cara, pô, mó pita, barbão, sou um galã, sou um galã. Aí ele fala, mas eu sou indeciso, mas eu sou indeciso. Eu não sei o que fazer, mas eu sou indeciso. Não, mas... Mas, pô, vamos ajudar ele, pô. A gente acabou de achar um problema pra ele. Ele é indeciso qual voz que ele usa. Você está colocando... Colocando traumas em pessoas que não tinham problemas. Não, mas diga aí, qual é a tua cor preferida? Ou indeciso ou maconheiro. Cinza e preto. Cinza e preto. Legal, ousado, ousado. Então, vamos lá. Se você tivesse que escolher, tem que escolher entre as duas opções. Tá bom? Todo dia, antes de você ir para o trabalho, você, ao invés de bater o cartão, você tem que ir onde Santiago Mello estiver segurar o órgão sexual dele. E não fazer nada que vai afetar a sua sexualidade, tá? É só uma questão profissional. Você faria só, tipo assim... Só isso. Ou... Essa é uma opção. Ou... Eu quero essa dele. Aí, o cara está descindo. Decidido. Decidido. Já resolvemos o problema dele, já. Já resolvemos. Santiago, qual que você acha que você é a maior ou a sua maior qualidade na cama? Dormir. Vou ler outro, então, hein? Bora. Como pode uma pessoa não gostar de água de coco e derivados de coco? Cara, é um problemático. Temos um amante de coco aqui hoje. Quem é a pessoa que gosta muito de coco? Esse cara, mas só do seu que eu vi isso aqui. Ih, é você, irmão? É ele. Gostou. Perguntou quem gosta? Eu vou, gosta. Mas não foi tu que escreveu. Maravilhoso. Tá bom, mas... O cara tá solteiro, fala, caralho, é um amante de coco. Gostei que na hora que ele se manifestou, eu senti uma tensão, assim, de tipo... Ficou óbvio que não era dele a reclamação. Sabe quando alguém, você tá numa fila, assim, alguém chama teu nome e você tá muito cansado de ficar lá e você só vai no nome da pessoa? Você é o Flávio? Sou! Eu troco meu nome pra furar a fila. E pra mim, ele que tava aparecendo o DSTS, que aí falou assim... Será que eu gosto mesmo? Agora, eu queria entender quem é a pessoa que escreveu essa reclamação de fato? Que não foi nosso amigo. Quem foi a pessoa que escreveu de verdade essa reclamação? Lá no fundo, ó. Ali no fundo? Tudo bem. Não dá pra chegar nada a você. Mas fala pra gente. Você é muito fã de coco, é isso? Cara, não. Na real... É pra você que ele ia falar... Fake night, fake night. É pra você que ele ia falar... Não, eu vendo coco só, então eu preciso... Não, pô, vamos entender. Qual que é? Fala pra nós. Na real, a gente atura. Tá boa. É bom, né? Massa. Tem gente que... Não, não. Tem gente que... Não, mas aí... Não, peraí, peraí, peraí. Não, gente. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ele tá apontando pra digníssimo. Não. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu sei que a sociedade tá evoluindo. Mas cocofobia vai tomar no cu, de verdade. Não, de verdade. Tudo tem limite. Seu cocofóbico... Porra, não é possível, meu irmão. Mas eu achei maravilhoso porque, assim... Nem que ele gosta muito. Não. É bem diferente. Ele é tão defensor. Ele se incomoda com quem não gosta. É diferente. É bem diferente. Ele é simpatizante de coco. Isso, isso, isso. Cara, o coco do Brasil é tão bom porque você defende o nosso coco, cara. Obrigado por defender o nosso coco. Não tem ideia. É isso. Inclusive, se gostar de coco queimado, o Léo fez vasectomia. Vamos lá. Podia falar? Não sei se podia falar. Foi mal. Perdão, irmão. Desculpa. Como tirar a calcinha do cu disfarçadamente? Responde pra gente. Não, vamos perguntar pra quem foi que fez essa... Não, mas se ela não sabe tirar, ela tá perguntando. Não, vamos perguntar quem foi que... Ah, tá. Cara, se o seu Paulo levanta a mão agora, ia ser ótimo. Cara, é muito bom. Eu sei que você tem esse problema também. Sim, sim, sim. É um conselho que meu pai me deu uma vez, né? Tipo assim, filho, não importa de qual fidental eu tô falando, nunca cheira depois de usar. Meu pai falava isso pra mim, mas... Eu sei que eu viajo com o Amar, a gente faz show junto e eu já vi muitas vezes o Amar falando que tá incomodado e aí ele começa a ficar assim, ó. É uma coisa minha que vocês respeitassem isso, né? Se já defenderam tanto o Cuco, eu posso defender o que eu quiser aqui também, tá bom? Não, você tá no seu dia de alegria, como você falou. Eu tô no meu dia de alegria. É isso aí. Então, a gente podia ajudar as pessoas que estão aqui hoje, né? É, lógico. As pessoas merecem... Pra... Como você sabe tirar, eu acho que tu podia tirar a calcinha do Cu. Mostrando pra gente. Só que o Léo, você é a sua calcinha. Esse fio dental eu quero, hein? Tudo bem por você? Não, eu já faço aqui, pelo amor de Deus. Não é por isso. Você... Mas como que vai fazer a estrutura? Você tomou banho antes de vir? Eu sempre tomo. Não, eu sou cheiroso. Pode ir. É... Só que aí acho que você tinha que ajoelhar, né? Eu não uso a calcinha aqui, entendeu? É, ela é bem baixinha. É verdade. Não precisa disso, né? Não, só pra demonstrar, ué. É, rapaz. É, rapaz. É, rapaz. Isso aqui serve pra quê? Vamos passar passo pra você relaxar. Ajoelha aí. Tipo, ajoelha é de boa aí, pô. Eu já... Eu já vi absorvente com aba, mas calcinha é a primeira vez. A gente nem recebe salubridade, né? Não, rapaz. É pela nossa plateia, pô. É, rapaz. Tá ajudando as pessoas. Léo, pensa nisso. Tá ajudando as pessoas. Dinheiro não é sucesso. Vai ajudar as pessoas. Abaça a câmera, moça. Tu vai ser a calcinha desse lado aí, tem certeza. Saber que a tua cara vai entrar, né? Não, peraí, peraí, que eu vou registrar esse momento aqui. Porque as pessoas não tão vendo a cara do meu. É, tinha que ter uma câmera aqui mostrando esse... Eu posso ficar quanto tempo que for, galera. Tá bem de boa mesmo. Vamos ler mais uma reclamação, por enquanto? Posso deixar isso pro final? Vamos deixar isso pro final? A gente lê a zona aqui, tá tudo bem. Olha só... A gente vai continuar assim? A gente vai fazer um episódio assim? Olha, pelo jeito que tá apertando a calcinha de elástico, viu? O que eu já falo a vocês. Que foi, cara? Caralho, sai... É só falar assim que ela sai fácil? Ah, você viu como é que é? Essa é a dica. Quer que a calcinha sai do seu cu? Pô, chama o Léo, tá? Que vai dar tudo certo, tá? Vocês são sádicos. Que isso, cara? Ajudamos alguém, pô. Ô, limpa a boca um pouquinho que tá sujo aqui no escândalo. Vale, tu não leu ainda. Puxa aí. Tem um momento, Léo. Nossa calcinha. Você é a nossa Léo Genri. É o filho da puta. Vai aí, Léo. Vai aí, pô. Cliente chato que não quer pagar o valor correto do serviço. Você é comediante? É. Você é uma calcinha? É, isso é um problema. A gente quer saber qual o serviço, né? Tem muito serviço que paga mal assim. Eu fiquei sabendo que na nossa plateia tem um agiota também. Sério? Pode ser isso, será? Tem um agiota na nossa plateia. Pode ser isso, né? Quem é? Eu não quero falar porque agora vai aparecer, então eu tenho medo de morrer. Mas por aqui. Ok. Vou ficar de olho. O nome dele rima com Wanderson. Então não é o seu Paulo. Não, não. Ele é perigoso. Ele fez branqueamento no dente também, que eu percebi daqui. Ah, então eu já sei quem é. Já sei quem é. Tá brilhando. Meu olho tá ardendo, deve ser por causa disso, então. Ele saberia como ajudar, no caso. Ele falou que hoje ninguém deixou de pagar ele. Mas quem que é nosso injustiçado aí? Quem que tá... É, sem saber qual que é o serviço. Quem que tu faz na vida? Arquiteto. Arquiteto, ok. Você é muito feliz, né? Dá pra ver assim. Muita esperança na vida, assim. E o que que você fez que não te pagaram? Fez um prédio? Aí eu acho que é engenharia, né? Hã? Aí eu acho que é engenharia, né? Ah, mas o maluco desenha também, cara. Verdade, pô. Ah, então eu tô falando. Aí, ó. A gente jogou Minecraft? Ah, boa. Vocês são um casal arquiteto. Mas isso acontece com frequência? Arquiteto casal? Então, vocês não projetam umas coisas meio bosta, assim? Cobra menos, aí cobra menos. Você sabe que vai quebrar. Não, mas aí você projeta meio que... Projeta meio que sabendo que vai quebrar dali dois meses. É isso que as lojas de celular fazem. Não é? É verdade. Projeta pra quebrar dali um ano. Mas quase dele ser pedreiro, né? Que ele joga areia no cimento e tá suave. O foda também é que arquiteto às vezes... Ele pode projetar algo achando que vai ser uma bosta. Aí as pessoas falam, nossa, que conceitual. É, então, tem isso também. Numa dessas que Romero Brito ficou milionário. Vamos lá. Tô brincando. Não tem nada contra o Romero Brito, hein? Só queria bater alguém de graça. Desculpa. Que bom. Pessoas que trabalham em recepção de prédio cadastrando pessoas, daí tu entrega teu documento e eles cadastram CREDIU, sendo que teu nome era Cláudia. Não, a CREDIU é um bom nome também. Ah, isso é bom demais, pô. Já aconteceu de você ter confusão com documentos? Não, pra mim era só de Luca e Lucas, né? Sempre erra o meu nome. Pode crer. Nossa, que sofrimento, cara. Mas não teve aquele problema uma vez que você foi viajar, que não queriam deixar seu documento, um negócio assim? É, não, porque tava vencido o meu documento, né? Aí eu falei, cara, fui embarcar no aeroporto e falaram assim, cara, não pode embarcar porque tá com o documento vencido. Eu falei, cara, até onde eu sei, depois que venço meu nome continua sendo Luca também, né? Aí o cara falou, mas não pode. Eu falei, cara, meu nome não vira um espaço em branco depois, né? Depois o quê? Tudo bem? Meu nome é... Pode crer, pode crer. Comigo já aconteceu uma vez e foi com o Cláudio, inclusive, por coincidência. Que teve uma vez... Te chamar de Cláudio? Não, vou explicar. É, por causa da ele, eu só quero o Cláudio e a bochecha. Entendeu? Eu não vou nem explicar. Já tá bom. Já tá ótimo. Senhoras e senhores, esse foi o saque do Jokes. Muito obrigado por terem vindo. Foda. Alegria. Felicidade. Isso. 'Alegria. Um... Não, 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 não. Alegria. Alegria.